Com o avanço da tecnologia, os jogos estão cada vez mais reais e um estilo de jogo peculiarmente está na beira da realidade já. Eu acho que a gente já não consegue diferenciar tanto que são os jogos de corrida. Tanto graficamente, né, que já não preciso falar muita coisa, desde a época do Playstation 2 já é difícil você diferenciar um carro de verdade para um carro virtual. Nós também estamos no gameplay, né, o gameplay já está nesse limiar e a gente já tem simuladores que são até utilizados para você fazer testes aí para tirar a sua carteira de motorista. Então a gente já está muito avançado nisso e é óbvio que no nosso console querido Playstation 4 não seria diferente, tem excelentes jogos de corrida, mas são muitos. E o Jovem Vida Games vai te fazer um favor hoje porque a gente vai listar aqui os 5 melhores jogos de corrida do Playstation 4. O primeiro da lista não poderia deixar de ser outro que é Gran Turismo Sport. É a franquia que é dona praticamente do Playstation, né, cara, é a franquia do Playstation da Sony de corrida e continua sendo um jogo excelente. Apesar de não estar mais no seu auge, ele deu uma decaída se a gente for comparar com o que era o Gran Turismo lá na era do Playstation 1 e do Playstation 2. Ele conseguiu aí, né, não conseguiu manter esse nível de qualidade que ele tinha, mas ainda assim é um jogo espetacular, é muito bom. Ele não conseguiu manter esse nível porque aquele nível era praticamente a perfeição, né, era praticamente os jogos perfeitos, extremamente divertidos, extremamente realistas. E, né, deu uma decaída aí um pouco nesses quesitos, né, mas ainda assim é uma franquia fenomenal. Gran Turismo Sport aí é um jogaço no Playstation 4, tanto graficamente quanto naquilo que a gente já tá esperando de receber de Gran Turismo, né, num jogo de corrida mais simulador, né, tentando trazer todo o realismo aí do mundo da corrida pra dentro do seu videogame e pro seu controle aí. É óbvio que a experiência é muito melhor se você tiver um volante aí, um pedal, pra você conseguir jogar, mas no controle você já está tendo uma experiência espetacular. Então, Gran Turismo Sport não poderia deixar de estar aqui nessa lista. O segundo jogo da nossa lista é The Crew 2. E ele está aqui porque além de carros, ele também nos provém com corrida de barcos, corrida de moto e até alguns helicópteros aí que você pode utilizar, cara. Então, o jogo realmente, ele cobre todas as áreas da corrida, né, no mar, na rua e nos céus, cara. Então, você consegue correr de tudo quanto é jeito e o The Crew 2, além de tudo isso, ele consegue criar um mapa muito legal, né, cara. Ele criou praticamente os Estados Unidos inteiro aí pra você correr. Então, é um mundo aberto bem diferente, é uma coisa que a gente não tá muito acostumado em ver em jogos de corrida, né. A gente tá acostumado a ver as pistas ali fechadinhas e o The Crew conseguiu fazer esse mapa gigante aí, gigantesco, na verdade, maior que gigante. E conseguiu ainda trazer essa fidelidade aí de ser os Estados Unidos, né. Quem conhece os Estados Unidos aí, diz que é muito parecido com o que realmente existe na vida real. E você ainda consegue fazer essas corridas, né, off-road, corrida no ar, que nem eu falei, corrida na água. Então, tem essa variação bem legal que deixa o jogo muito divertido. E ele preza mais por isso, né. Ele não é tão simulador assim, ele é mais um jogo pra você se divertir com a corrida e ele consegue fazer isso de uma maneira excelente. O terceiro jogo da nossa lista é Fórmula 1 2019. E por que o 2019? Porque ele é o último que saiu. Porque Fórmula 1 é um jogo que... É aquele negócio que a gente fala do FIFA, a gente fala do PES. É um jogo que acaba saindo todo ano aí e tal. Mas ele tem uma diferença do FIFA pro PES. Que todo ano que ele sai, ele sai com uma versão melhorada, com gráficos mais bonitos, com mais coisa pra você fazer, com uma gameplay um pouco mais refinada. Então, realmente, ele acaba sempre, né, sendo como se fosse um bom vinho aí, né, cara. O jogo praticamente é o mesmo, mas a safra vai mudando e você vai tendo uma diferenciação nessa safra. E sempre a safra vai ficando um pouco melhor aí, um pouco mais bem feita, né. Eles vão acertando mais a mão. E o 2019 tá aí, cara. Tem a Ayrton Senna, tem o Alan Proust, cara. Então, tem, né, os Legends, digamos assim, da Fórmula 1. E ele ainda consegue trazer todas as pistas. Traz algumas pistas clássicas. Traz carros clássicos. Traz aí tudo o que tá acontecendo hoje em dia, né, na temporada atual aí da Fórmula 1. Apesar de que já acabou, né. Mas, cara, é espetacular. É muito legal. E aí é um jogo que preza por esse realismo, né. Você consegue jogar lá com todas as assistências desligadas. Pra você ter uma experiência bem realista mesmo, né. Tem que parar nos blocos pra trocar pneu, esse tipo de coisa. Ou você consegue jogar com mais assistências. Que daí fica um jogo um pouco mais divertido. Mas ainda assim, te trazendo a experiência de jogar um jogo de Fórmula 1. De trazendo a experiência de ser um piloto de Fórmula 1 aí de alto nível. O quarto jogo da nossa lista é Dirt 4. Outra franquia clássica aqui dos jogos de corrida, né, cara. Dirt foi lançado lá em 98, se eu não me engano. Talvez eu esteja errado, mas me corrijam aí. E a gente tem agora a quarta versão que saiu aí, acho que 2017. Se eu estiver enganado, por favor, também me corrijam. Mas também é um jogo daqueles que a gente tá mais acostumado a trazer uma proposta diferente. de corrida, né, cara. A gente tá mais acostumado a correr aí, né, na pista. Ou às vezes até mesmo na rua da cidade e tal. Mas o Dirt, ele tenta, né, trazer uma diferença completa nisso. E trazer aqui alguns tipos de corrida que a gente não tá acostumado, né. Tem o Rally, né, como já é todo conhecido, né. Por isso que o nome é Dirt, né. Porque o carro vai ficar sujo. E ele tenta trazer bastante desse Rally. Mas ele também traz outros estilos de corrida. Que são corridas de Drift, né. Igual faz lá o Ken Block. Quem conhece o Ken Block sabe que ele faz aquelas corridas com alguns obstáculos, né. Você tem que dar um zerinho no lugar. Pra fazer ponto e tal. Então é um negócio mais, né, de... Como se fosse uma mini gincana com o carro, né. Então ele traz bastante propostas diferentes aí. Do que a gente tá acostumado a ter nos outros jogos, né. Então é sempre um jogo que você gostaria de ter aí. Pra você ter uma diferença a mais, né. Você consegue ter uma experiência completamente diferente dos outros jogos de corrida. Mas ainda assim com toda aquela fidelidade gráfica que o Dirt Train. E ainda também com a fidelidade da gameplay, né. Que apesar de ser toda essa maluquice, ele tenta trazer essa maluquice de um jeito mais realista, né. Tentar deixar você realmente ter que fazer as coisas que os pilotos aí fazem na vida real. Então com certeza é um jogaço. E pra finalizar eu vou dar uma roubada e vou falar aqui que o quinto jogo da nossa lista é Burnout Paradise. E esse precisa daqui porque faz tempo que não lança um Burnout, cara. Eu tô aí realmente muito triste com isso. Porque Burnout é uma das minhas franquias favoritas de jogo de corrida. E o Burnout ele combina mais ou menos isso que a gente tá falando. Ele combina um jogo de corrida com gráficos realistas. Mas ele faz um negócio que é transformar tudo no mais divertido possível. Então o que ele faz é que ele consegue trazer esse mundo das corridas. Só que com aquele pontinho a mais chamado destruição veicular. Né. Nos outros jogos que eu falei aqui, você bate seu carro e não mata o que acontece. Dá um arranhão, ou ele fica sujo de lama e tal. No Burnout não. Se você bater pode sair o motor, o carro amassa. E vira praticamente uma latinha de Coca-Cola. Batida de tanta porrada que o carro pode sofrer. E de tanto amassado que ele pode ficar, cara. Então é um jogo completamente focado na diversão. E o gameplay dele não é tão realista. Ele foca mais mesmo nessa loucura que é o mundo da corrida de demolição. Mas ainda você tem toda a diversão, toda a velocidade. E todo o sentimento aí do Burnout Paradise. Que também é no mundo aberto, né, cara. Você consegue desafiar a galera no modo online. Você consegue parar no farol e desafiar o carro que tá do seu lado. Então é uma coisa mais, né, que traz esse modo um pouco mais arcade. E um pouco mais aí focado extremamente na diversão. Pra você fazer tudo que você bem entender com o carro. Mas tomando cuidado, porque senão você vai virar uma latinha de Coca-Cola, hein. Mas é isso aí, pessoal. Eu sei que aqui a lista é um pouco controversa. Eu sei que tem muitos jogos que poderiam estar aqui nela. Então eu quero que você aí que está vendo esse vídeo. Que você que não concorda com algum jogo aqui nessa lista. Deixe nos comentários a sua própria lista aqui. Pra gente poder comparar e ver se a gente errou. Ou se você tá enganado. Ou a gente vê aí o que acontece com essas listas. Que tem muito jogo de corrida e muito jogo bom de corrida aqui no Playstation 4. Beleza? No mais é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E também não esqueça aí de se inscrever no canal. Clicar no sininho e acompanhar o outro conteúdo que a gente posta aqui no canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E aí E aí E aí E aí E aí